Lá aprenderá como piúda. Ele é um dos mestres jedi que me ensinou. Ben! Ben! Luke! Ben! Ben! Pestre Luke, é bom vê-lo plenamente funcionar novamente. Valeu, Cetrispion. É, Altesista. Parece que conseguiu me manter por aqui por mais um tempinho. Eu não sei de onde você tira seus delírios, desmiolado. Pode rir, bola de pelo. Princesa, temos um visitante. Sempre pensando com o estômago. Um droga solta interior. Nem acertei ele tão forte, mas tem se auto destruído. General, tem uma frota de destroyers saindo do hiperespaço no setor 4. Preparar para ataque terrestre. Meus pontos de dados estão tão importantes. A sensação do mais boa. No entorno, oi! Você ouviu eles, R2. O Império está vivo. Vamos pegar o Snowspeeder e dar-o fora daqui. Todas as tropas se reunirão na entrada norte. As naves de transporte pesadas sairão assim que estiverem carregadas. Apenas duas escoltas por nave. O campo de força só pode ser aberto por um curto período de tempo. Então terão que ficar bem próximos dos seus transportes. Dois caças contra um destroyer estelar. O caminho de íons vai efetuar vários disparos para garantir que as naves inimigas fiquem longe do seu caminho. Quando passarem do campo de força, sigam diretamente para o ponto de encontro. Entendido? Boa sorte. Ai meu Deus. Tadinho. Olhar ali de cima? Nossa, tem um bloco lá em cima. Eita caramba. Eu estou vendo o bloco. Ah, tem uma ponte. Como é que acessa aquela ponte lá? Eis a questão. Então... Ué, você está vendo o negócio dourado lá em cima da... Olha lá, tem um negócio dourado lá. E agora? Será que eu consigo usar a força pra puxar com a parada? Aí ia ser muito fácil, né? Ah, dá pra subir. O R2, D2 não tem braço, mas ele escala. Tô só vendo. Tchau, tchau. Nossa, uma de 19, hein? Sabres de luz de pãozinho? Modo televisão, modo retrô. O que seria modo retrô? Nossa, 250 mil peças, 1 milhão de peças, tá doido, cara? Pra você desbloquear tudo nesse jogo, você tem que se dedicar muito à exploração, pelo que eu tô vendo. Filtro de tela retrô, seja lá o que for isso, né? Música de cantina? Ah, por mim pode ser o modo retrô, cara. Ah, é isso o modo retrô. Ah não, volta pro normal. Achei que o modo retrô foi só outra coisa. Tem que ser o R2, D2 aqui. Ótimo, motor consertado. Mas vamos precisar de uma nova asa se quisermos voar lá fora. Você sabe como é que faz essa nova asa? Eu acho que é você que tem que fazer, né? Eu acho que é você que tem que fazer, não sou eu não. Ah, tá. Beleza. Conseguimos. Hora de lá pra fora, R2. Tão correndo. Ah, os caras pintaram o binóculo perfeito. Deveu ficar coro roxo. Desumido. Esse jogo tem umas tiradinhas boas. Vai, vai, vai. As coisas estão esquentando aqui. Ainda dá bem tempo pra mim. Aqui é Rogue 2. Temos os ATSDs que estão te confiando. Vamos aquecendo. Invenido Rogue 2. Bom trabalho. Estão tentando destruir o gerador de energia. Pare aqueles ATSDs. Kazumi, você tá de parabéns, hein? De controlar a nave sem ser com controle invertido. Eu acho que é o primeiro que eu vejo que faz isso. Precisamos daquele gerador completamente funcional pra energizar o Player Defender V750. É a única arma operosa o suficiente pra encarar o Destroyer que está selecionando. na mosca. Te peguei. Ótimo trabalho, Esquadrão Rogue! E aí? 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 O que é isso? 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 O meu continua igual, cara Deixa assim mesmo O que é isso? 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 Não vou perder mais tempo Não vou perder mais tempo Vamos pra Falcon agora Ainda está no hangar? O que é isso? Tem que ser, acho que é você né Leia, tem que abrir ele E chegaram os caras Acho que não vamos para aquele lado então Eita Não me faça destruir Não Estou começando a duvidar da integridade Atenção, flashback em posição Só dentro de comprido Já passou com a parte de cima do R2 do C3PO Atenção, flashback em posição do R2 do C3PO Estamos quase em segurança Vamos logo Temos um objetivo a cumprir